Olá, tudo bem com vocês? Vocês devem estar estranhando aqui o lugar é porque eu vim gravar um outro vídeo do meu outro canal, que é o Moita Rock. Caso você não conheça ainda, é só ver o vídeo já no ar que tá nesse cartão aqui em cima, tá? E eu aproveitei que eu vim pra cá pra fazer o vídeo dessa semana do canal Revitalk aqui também, porque eu já tava aqui mesmo, né? Mas primeiro eu quero falar do nosso patrocinador oficial, que é a Corcel. Se você quer se vestir no estilo, a Corcel tem toda uma linha de camisetas, de acessórios, de botas, inclusive essa bota que eu tô usando aqui, ó, é da Corcel, que bonita. E os preços também são ótimos, então se você quer conhecer mais a Corcel, vá lá em corcelstore.com pra você ficar no rock no estilo, beleza? Pois muito bem, eu quero falar aqui sobre um mal que acomete muita gente, que é a insônia e de como a música pode ajudar, especificamente em uma técnica que eu criei e que acabou dando certo pra mim e pra outras pessoas. Eu tenho alguns amigos e algumas pessoas próximas que sofrem de insônia e vieram me falar sobre isso, eu falei, olha só, tem uma coisa que eu fiz e que deu muito certo nas oito vezes que eu tentei durante esse mês. Então assim, foi oito barra oito de sucesso comigo. Com algumas pessoas funciona muito bem, com outras poucas nem tanto assim. Lógico que a insônia tem diversos tipos de origem, né? Ou de causas, enfim. Você pode ter algum problema com ansiedade, algum problema com hiperatividade ou o que for. Mas pra você que tem ali um problema de insônia semelhante ao meu, que eu vou compartilhar agora, talvez essa técnica funcione muito bem. A minha insônia, ela parte do quê? Eu tenho um dia muito cheio de coisas, eu tenho mil projetos na cabeça, tanto do meu trabalho, quanto da minha vida pessoal, quanto do canal. E eu meio que tenho muitas ideias durante boa parte do dia. E daí quando eu vou dormir, eu não consigo relaxar, porque eu fico remoendo todos esses pensamentos e tal. E é meio que meu cérebro gritando comigo, sem me deixar dormir. E só me alertando das coisas que eu preciso fazer pra conseguir fazer tudo a tempo. Então que técnica é essa? Pra quem acha que o título do vídeo aí quis dizer que Pink Floyd é chato, obviamente não é isso. Eu adoro Pink Floyd. E tem uma música em específico do Pink Floyd, que é a minha favorita e que eu sou apaixonado, que é Shine On You Crazy Diamonds. Se você não conhece ainda, por favor, faça... Se presenteie conhecendo essa música, porque ela é maravilhosa. O problema é que essa música, a versão completa dela tem mais de 25 minutos. E a versão assim do disco ali, que tem a parte principal da letra, ela tem 13 minutos. Sendo que 8 são introdução e 5 são a música em si. E é assim uma introdução com uma guitarra muito David Gilmore, né? Que tem um feeling muito aflorado. Então qual é a minha tática pra eu conseguir dormir? E presta atenção aí, teste depois, vem aqui nos comentários falar se funcionou com você que sofre de insônia ou não. O meu primeiro passo é colocar essa música pra tocar, óbvio, né? E como a música tem 13 minutos e eu disse que essa técnica funcionou 8 barra 8, em todas as vezes eu dormi em menos de 13 minutos. Se não funcionar com você, vai no YouTube e pega a versão de 25, pode ser que funcione, não sei. Mas a questão é o seguinte. Eu coloco o meu telefone do lado da cama, apenas com essa música pra tocar uma vez, no volume número 2. Por que no volume número 2? Porque a ideia é que o som fique tão baixo que eu só consigo ouvir se eu me esforçar muito pra prestar atenção e conseguir identificar a guitarra. Então isso meio que funciona como um bloqueio pra todo o resto das coisas que estão tumultuando meus pensamentos. Então como aquela música tá muito baixa, eu só tenho um trabalho a fazer, que é prestar atenção pra conseguir ouvir aquele som. E aí acaba sendo involuntário, né? Eu me concentro pra conseguir ouvir aquilo, automaticamente toda a carga do meu dia, tudo aquilo que tá na minha cabeça é expelido e para de interferir na minha tentativa de dormir. E é isso. Simples assim. Com o esforço pra ouvir uma música muito baixa, que é muito longa e que tem ali uma sonoridade que é bastante lisérgica, né? Aquela coisa bem pink, floydiana, acaba funcionando muito. E como eu tenho amigos que sofrem bastante de insônia, eu falei sobre isso e ajudou muitos deles, né? Falaram, pô, cara, olha, aquilo lá, aquela dica que você me deu lá, realmente tem me salvado muitas noites, assim. Porque eu tenho que trabalhar outro dia, às vezes vou mal dormido, etc. Então fica aqui a dica. Provavelmente não vai funcionar com todo mundo, mas você que sofre de insônia e já tentou várias maneiras de conseguir dormir melhor ou dormir mais rápido, tente aí a tática do Pink Floyd, buy Heavy Talk. Quem sabe eu patentei, monte um negócio. Não, tô brincando. E depois volta aqui, tá? Nos comentários, diz aí se funcionou ou não. E é também uma maneira da gente sempre pensar que a música não serve só pra entretenimento, tá? O poder da música é uma coisa avassaladora que pode contribuir em diversos momentos da nossa vida pra ser útil de diversas formas. E esses nomes que estão aparecendo aqui são as pessoas que contribuem financeiramente com esse canal. Se você quer que a gente continue fazendo conteúdo muito bacana, você pode nos ajudar com R$3,00 ou mais por mês. Apenas isso, R$3,00 ou mais, o link pra ajudar tá na descrição do vídeo aí embaixo, ok? Muito obrigado pela colaboração de todos vocês que já estão ajudando com o valor um pouco mais alto e aparecendo o nome aqui nos créditos. Antes disso aí, como sempre, eu peço pra você se inscrever aqui no canal. Se inscreve também lá no meu outro canal, né? Que lá não tem vídeo, é vídeo sem edição, sem nada, porque eu não tenho tempo pra cuidar de dois canais tão bem. E assista outros vídeos nossos. Dá like aí, muito obrigado, vejo vocês em breve e bons sonhos!